E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial sobre como instalar o Audacity que é um, na minha opinião, o melhor programa para você fazer gravação e edição de áudio então se você precisa de um editor de áudio que grave também sons e que você possa editar suas músicas ou mesmo fazer tratamento de som, esse programa aqui vai servir muito bem para você e para baixar eu também vou deixar aqui um link na descrição, para você baixar aqui do site que eu estou aqui mostrando na tela, para você baixar é bem fácil, você tem que aqui, versão mais recente clicou aqui, vai em download e o programa vai começar a ser baixado Beleza, depois que baixou dei dois cliques aqui, vou abrir, nessa parte aqui do canto inferior esquerdo que está o download Abriu, pronto, está em português ali, eu vou só botar ok vou em avançar agora, de novo eu clico em avançar, aqui nos termos aqui é a pasta onde o programa vai ser instalado, eu deixei a pasta padrão mesmo vou avançar de novo aqui tem algumas opções, você pode selecionar aqui no caso eu vou deixar como está já e vou em avançar Beleza, ele vai instalar agora, vou avançar de novo e o Audacity já está sendo instalado Ok, terminou a instalação, eu vou aqui colocar, finalizar, pronto, já vou deixar aqui para ele abrir o programa cliquei novamente aqui na tela pronto, ele vai abrir agora o Audacity como você pode ver, é bem fácil de instalar, é só seguir os passos ali aqui eu tenho o programa aberto, ele tem várias opções, aqui eu começo a gravar som, aqui eu posso dar play no som gravado e ele tem muitas opções aí de efeitos, de edição ali também você pode ver aqui que tem várias configurações que você pode fazer tanto escolher que tipo de entrada de áudio você vai fazer aqui para captar o áudio que você está gravando aqui você escolhe o tipo de entrada de áudio que você quer ali a saída do áudio é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e quem sabe eu faço alguns outros tutoriais é isso aí então, valeu e até a próxima